Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 22 de abril, aniversário do descobrimento do Brasil por Portugal. Hoje também é o primeiro dia da Cúpula do Clima, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos mostrar também nessa edição que o Butantan retomou a produção da Coronavac depois da chegada da matéria-prima. Você vai ver que os motoboys também pedem para ser incluídos na lista de grupos prioritários na vacinação contra a Covid. A Indonésia busca um submarino com 53 pessoas a bordo que desapareceu. O KRI Nangala 402 de construção alemã foi programado para fazer exercícios de torpedo quando pediu permissão para submergir e o contato com a embarcação foi perdido. Um helicóptero detectou um derramamento de óleo em águas onde o submarino estaria. A marinha despachou vários navios de guerra ao longo da costa norte da ilha turística para tentar localizar a embarcação. A Força Armada enviou um sinal internacional de socorro que vários países responderam e estão prontos para ajudar, incluindo Singapura, Austrália e Índia. Acredita-se que a embarcação possa estar a cerca de 700 metros de profundidade. O submarino de 1.300 toneladas foi construído em 1978, de acordo com o site do governo. Hoje o presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco, de forma virtual, da Cúpula do Clima organizada pelo governo dos Estados Unidos. Em uma carta recente a Joe Biden, presidente americano, Bolsonaro já se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal até 2030. O presidente da China, Xi Jinping, também vai participar da reunião. Estados Unidos e China são os principais poluidores do mundo. Apesar das fortes tensões bilaterais, chineses e americanos parecem decididos a colaborar pela preservação ambiental. O Ministério Chinês das Relações Exteriores afirmou que o chefe de Estado vai fazer um importante discurso na Cúpula Virtual. Biden convidou cerca de 40 líderes mundiais para uma Cúpula Internacional Online sobre o Clima com dois dias de duração. China e Estados Unidos são os dois principais emissores de gases do efeito estufa, que causam aquecimento global. O entendimento entre as duas potências é crucial para o sucesso dos esforços internacionais destinados a reduzir as emissões poluentes. Em outros assuntos, os países continuam opostos. Washington critica a política de Pequim e Hong Kong, Taiwan, o tratamento aos muçulmanos uigures e no comércio. Ontem, representantes dos países da União Europeia entraram em um acordo e traçaram a meta para redução de pelo menos 55% nas emissões de gases do efeito estufa até 2030. A comparação é com o nível de 1990. O importante pacto ocorre na véspera da reunião de Cúpula organizada pelo presidente americano, Joe Biden. Esta lei climática é uma virada de jogo. Há um antes e um depois da lei climática. O acordo, que foi anunciado após 14 horas de reuniões, abre o caminho para que a União Europeia alcance uma redução de até 57% das emissões, na comparação com 1990. O texto leva em consideração o compromisso da Comissão Europeia de desenvolver sumidouros naturais de carbono para absorver CO2, como florestas e prados. O entendimento será incorporado a uma lei de clima para toda a União Europeia, atualmente em preparação. A meta é um resultado de uma delicada negociação diplomática para aproximar as posições dos países da União Europeia, que em novembro estabeleceram uma redução líquida de 55%, e do Parlamento Europeu, que defendia uma queda no volume de emissões de pelo menos 60%. A Caixa Econômica paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial de 2021 para mais dois grupos de trabalhadores. Vão ter o saldo creditado na conta poupança social digital, os trabalhadores nascidos em agosto, que estão fora do Bolsa Família, e os beneficiários do Bolsa Família, com o número de identificação social, o NIS, terminado em quatro. O pagamento da primeira parcela do benefício para todos os públicos vai até o final desse mês. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prorroga o auxílio emergencial para trabalhadores do setor cultural em razão da pandemia. De acordo com o Ministério do Turismo, R$ 773 milhões estão disponíveis para socorrer trabalhadores e também para manter espaços culturais, micro e pequenas empresas. Esse texto segue agora para a sanção presidencial. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em entrevista coletiva, estimou que a vacinação dos grupos prioritários vai ser concluída até o mês de setembro. A alteração no cronograma se deve ao atraso nas entregas de doses das vacinas. O Ministério da Saúde também informou que vai realizar um pregão nacional e internacional para tentar normalizar os estoques de medicamentos usados na intubação de pacientes nas unidades de terapia intensiva. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a pasta vai firmar um novo contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses para atingir a meta de vacinação. Havia uma previsão de entrega de 13 milhões de doses e nós conseguimos antecipar já para o mês de abril, maio e junho 15,5 milhões de doses e estamos em tratativas avançadas para aquisição e firmar um novo contrato com a Pfizer de mais 100 milhões de doses da vacina Pfizer. Em relação à vacina, vocês têm acompanhado que o processo de vacinação do Brasil tem ocorrido cada vez mais celere e nós vamos se continuar nesse ritmo até setembro atingir a imunização da população prevista no Programa Nacional de Imunização. Segundo Queiroga, o ministério já está atuando junto à Organização Pan-Americana de Saúde e à Organização Mundial da Saúde para a aquisição do kit de intubação. Nós adotamos, como já disse de forma reiterada para os senhores, algumas ações, ações junto à Organização Pan-Americana de Saúde Organização Pan-Americana de Saúde e OMS, trabalho em parceria, para a aquisição desses insumos. Ocorre que esse tipo de ação não é rápida a chegada dos insumos. Isso demora, no mínimo, cerca de 40 dias para chegar, o que em tese é insuficiente para atender a demanda momentânea. A responsabilidade de aquisição desses kits é uma responsabilidade compartilhada entre a União e os entes subnacionais, que são estados e municípios. Durante a entrevista, o ministro declarou que a pasta decidiu fazer o pregão a curto prazo para atender a demanda atual de insumos para a intubação. Queiroga falou também sobre a autorização do coquetel de medicamentos para o tratamento precoce da Covid-19 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O outro item que chamou a nossa atenção, que vocês também já noticiaram, se deve à autorização em caráter emergencial pela Anvisa de um medicamento cujo nome comercial é Regencov-2, é um coquetel de anticorpos monoclonais. A Anvisa autorizou, nós sabemos que dados científicos mostram que o uso desse medicamento numa fase inicial da doença pode reduzir o desfecho combinado, internação e óbito, em até 70%, o que é uma boa notícia. Hoje o comércio de Belo Horizonte reabre depois de 50 dias fechado por causa das restrições na pandemia. Academias, restaurantes, praças e parques também podem reabrir. Cultos presenciais estão permitidos desde que sigam os protocolos de saúde. A definição foi baseada na queda nos índices de ocupação de leitos de UTI e também de enfermaria. Clubes, museus, cinemas e teatros serão reabertos em outras etapas. As escolas de ensino infantil voltam a funcionar a partir da próxima segunda-feira. Depois do intervalo, a gente atualiza o número de casos e de vacinados contra a Covid no Brasil. O Instituto Butantan retomou a produção da Coronavac. A gente volta já. Estamos de volta a 8h47 no horário de Brasília. Novos exames apontaram acúmulo de líquidos nos pulmões do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A equipe médica do Hospital Sírio-Libanês também encontrou novas lesões no fígado e nos ossos do prefeito, que está tratando um câncer. Agora, a auto-hospitalar depende da retirada dos drenos que foram colocados para tirar o líquido. O prefeito continuará trabalhando e despachando do hospital e participa de reuniões por meio de videoconferência. Vamos falar agora da pandemia. O Brasil registrou mais de 3 mil mortes em um dia e passou de 380 mil vítimas da Covid-19. O Ministério da Saúde registrou mais 3 mil 472 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas. Com isso, o total já é de 381 mil 475 vítimas da doença. Também foram confirmados em um dia mais 79 mil 719 infectados pelo coronavírus. E o número de diagnósticos confirmados desde o início da pandemia passou de 14 milhões e 122 mil. A média móvel de mortes nos últimos sete dias está em 2.799 vítimas. Já a curva de novos casos em uma semana segue baixando. E agora está em 64.184 novas confirmações diárias. Agora, analisando a evolução da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos óbitos pelo coronavírus aparece agora em 4 deles. Acre, Ceará, Pará e Rio de Janeiro. Dessa vez, 14 unidades da federação registraram estabilidade. Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E em queda, aparecem 8 estados. Amazonas, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já o estado de Roraima não atualizou os dados. Depois da chegada da matéria-prima vinda da China, o Instituto Butantan retomou a produção da vacina Coronavac contra a Covid-19. Depois de cerca de 20 dias de atraso no envio da matéria-prima da China ao Brasil, as novas doses da vacina contra o coronavírus voltaram a ser produzidas a partir dos mais de 3 mil litros do insumo farmacêutico ativo, o IFA. Com a retomada da produção, o Instituto Butantan já iniciou o envase de mais de 5 milhões de doses e planeja entregar ao Ministério da Saúde os 46 milhões de doses que estavam previstas para entrega no fim de abril, agora com novo prazo até o dia 10 de maio. O Butantan, que é responsável pela etapa final de produção da vacina, que consiste em envase, rotulagem e testes de qualidade, receberia 6 mil litros do IFA em um único lote. Mas o envio da matéria-prima foi dividido e ainda falta chegar a outra parte dos insumos, que tem previsão de chegada antes do fim de abril, mas sem data definida. O balanço de vacinação contra a covid no Brasil mostra que já foram aplicadas mais de 38 milhões e 467 mil doses de vacinas contra a covid. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 27 milhões e 518 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina, o que equivale a 13% da população e mais de 10 milhões e 949 mil pessoas já receberam a segunda dose. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. O objetivo é viabilizar as medidas de enfrentamento à covid com foco na manutenção do emprego e auxílio às pequenas empresas. Entre as mudanças na lei, na LDO, está a permissão para que os gastos excepcionais com serviços de saúde para o enfrentamento da covid não sejam incluídos na meta fiscal. E essa assinatura abre caminho para a sanção do orçamento deste ano, que tinha uma série de entraves. Hoje é o último dia para o aval de Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil. Nesta quinta-feira, a tempestade subtropical Potira, que atua no oceano, deve enfraquecer e passar novamente à categoria depressão subtropical. Mas ainda assim, vai influenciar as condições do tempo na faixa leste do sul e do sudeste do Brasil. Por isso, nessas áreas ainda tem variação de nuvens, períodos com chuva, rajadas de vento e o mar continua bastante agitado e com risco de ressaca nas praias entre o sul e o sudeste do Brasil. A previsão é de bastante nebulosidade ainda entre Florianópolis, o litoral do Paraná, toda a faixa leste de São Paulo, que inclui o litoral, a capital, os vales do Paraíbe Ribeira e também o Rio de Janeiro. Ainda chove em alguns momentos e as temperaturas continuam amenas. O Espírito Santo vai ter algumas pancadas de chuva também, porém não há expectativa para grandes volumes acumulados. Entre as regiões norte e nordeste, tempo bastante instável ainda, a circulação de ventos ainda vai favorecer a formação de nuvens carregadas. Por isso, alguns temporais ainda são previstos principalmente entre a Bahia, o Piauí e o Maranhão. O estado do Pará, a região de Belém e também o estado do Amapá também podem ter alguns temporais nesta quinta-feira. Entre a região de João Pessoa, Recife e Maceió, chove em alguns momentos, mas é uma chuva mais rápida. O sol vai predominar. E na maior parte do centro-sul do Brasil, o ar mais seco predomina, por isso não chove em grande parte do interior da região sul, na capital Porto Alegre, interior de São Paulo, em todo o centro-sul de Minas, inclusive em Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, todo o estado de Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso. Essas áreas vão amanhecer com temperaturas baixas. A sensação é de frio em muitas localidades, com mínimas abaixo dos 15 graus, mas depois esquenta e faz calor à tarde. A mínima prevista é de apenas 13 graus em Curitiba, em Brasília 16 graus e 15 graus em São Paulo. Durante a tarde, a temperatura vai continuar baixa na capital paulista, com máxima de 22, em Florianópolis, máxima de 24 graus e, por outro lado, esquenta em Cuiabá, máxima de 36 graus nesta quinta-feira. Ontem, o Criciúma perdeu de 1 a 0 para o Havaí e, pela primeira vez na história, caiu para a Série B do Campeonato Catarinense. Falando agora da Libertadores, o Palmeiras venceu fora de casa o Universitário do Peru por 3 a 2. Está vendo aí fotos da página oficial da Comembol Libertadores no Twitter. O Palmeiras chegou a abrir 2 a 0, levou o empate, teve um jogador expulso e só desempatou nos acréscimos com o gol do Renan. Jogando na Venezuela, o Atlético Mineiro ficou no empate por 1 a 1 com o Deportivo Lagoaíra. Essa edição fica por aqui, mas a gente fica de olho na participação do Brasil na Cúpula do Clima, que começa daqui a pouco. E hoje também tem a expectativa para a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a atuação de Sérgio Moro nos processos contra o ex-presidente Lula. Daqui a pouco tem outras informações com Patrícia Velenic, às 10 da manhã, no horário de Brasília. E no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.